Está no gato Ele se chama Nena Gatinha Vai, canta Bebe sa tu 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 Olha aqui Bebe sa tu 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 Vai, ele adora bebe Vai lá Deus, vai lá Deus Eu não quero bebe, eu não quero me escogar minha escoda É de Dona Gatinha É de Dona Gatinha Faz lá então Faz Estamos à espera, tu falas Não faz isso Faz lá Faz Eu vou fazer A dona aranha A dona aranha A dona aranha Tu viu pela parede Quero qual então A dona aranha Segue a dona aranha Sabe a dona aranha O que é a dona aranha A terceira Salve A dona aranha A dona aranha Tros, las, em, dois!